Bom gente, está aqui as basinhas do Fusca do seu Luiz Américo, tá? Aqui eu já fiz os embuchamentos aqui por dentro Já retifiquei plana de novo, porque no procedimento existe algum desgastezinho, né? E beleza, agora eu vou começar a montagem das basinhas Os eixos estão ali, as borboletas estão ali, tá? E 5,37, demorou um pouco para mim poder fazer a restauração das bases Vou tentar fazer de tudo para na hora do almoço, que amanhã está pronto Porque o distribuidor ainda está aqui na minha bancada para fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos no andamento, o negócio é o seguinte Conversei com o seu Luiz Américo, ele quer que fique bom Tenho certeza que se demorar uma meia expediente a mais, ou talvez até um dia a mais Ele não vai se importar tanto quanto, se não fica bom Então, vamos na calma, vamos no relax, não é da minha parte fazer isso, vocês me conhecem Tá? Mas, esse está dando um pouquinho mais trabalho Eu já imaginava que iria dar esse trabalho Então, não é nenhuma novidade Falou? Bom, negada, está aqui, ó As basinhas do Fusca do seu Luiz Américo, tá? Estão prontas, embuchadas Trocados os parafusos Certinho, aqui a gente tem os parafusos velhos dele Estavam tudo enferrujados E destravados Não estavam remanchados, tá? Mó perigo cair dentro do motor Orelhudo que mexeu aqui É, orelhudo mesmo Orelhudo que mexeu aqui Não sabia que esses parafusos aqui poderiam cair dentro do motor Tá? O parafuso tem que ser remanchado Bom? Então, aqui a gente fez o embuchamento Retificou as bases, deixou certinha Estou deixando com os eixos da Kombi Clipper mesmo Não vai atrapalhar em nada o funcionamento do carro do seu Luiz Américo Tá? Isso aqui é uma questão de ajuste que eu vou fazer no carburador Tá ok? Eu não vou fazer o seu Luiz gastar mais do que eu já falei pra ele Apesar que eu já falei um valor alto pra ele Né? Mas aqui, o que eu puder economizar É melhor pra mim e melhor pra ele Porque eu vou deitar no meu travesseiro e vou dormir Sabendo que eu podia ter ajudado e ajudei E ele vai gastar menos comigo Tá certo? É isso aí, gente Hoje, infelizmente, 5 para 6 Não sou de ferro Não fui almoçar hoje Então, fazer o que, né? Amanhã cedo vão chegar E vão meter o pau no resto aqui Olha o que que me espera Pecinha Peça metálica Peça sem ser metálica Distribuidor É isso aí Falou